Música Vou te contar uma ideia, vou te contar uma ideia É os criados jardim que vai estourar sua perereca Vou te contar uma ideia, vou te contar uma ideia É os criados jardim que vai estourar sua perereca Tu vem descendo, descendo, descendo no alongado Vai descendo, descendo, descendo no alongado Porque os criados jardim, tá fortemente armado Os criados jardim, tá fortemente armado Se a putaria lá vai ter que sentar Então vai jogar cheiro, tô no poste Se a putaria lá vai ter que sentar Então vai jogar cheiro, tô no poste Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Vou te contar uma ideia, vou te contar uma ideia É os criados jardim que vai estourar sua perereca Vou te contar uma ideia, vou te contar uma ideia É os criados jardim que vai estourar sua perereca Tu vem descendo, descendo, descendo no alongado Vai descendo, descendo, descendo no alongado Porque os criados jardim, tá fortemente armado Os cuscos, os criados jardim, tá fortemente armado Se a putaria lá vai ter que sentar Então vai jogar cheiro, tô no poste Se a putaria lá vai ter que sentar Então vai jogar cheiro, tô no poste Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha